Eu vou direcionar a nossa conversa mais para eles, os meninos, os homens, né? Mas antes, eu venho trazer aqui uma coisa muito polêmica, sorrindo, ó, aqui o meu sorriso, tá? Porque somos amigos, mas eu tenho que falar, não é? Como eu sempre digo, eu não faço ciência, eu estudo ciência. Então, eu tenho que passar para vocês, quanto muito, para vocês também pesquisarem e colocarem no funil. Então, ninguém vai brigar, mas eu venho falar do coco. Ontem eu falei de alguns alimentos pan-emaglutinantes e não dei sequência. Aí, depois eu fiquei pensando, essa palavra pan-emaglutinante chama muito a atenção das pessoas. As pessoas não sabem, o que é isso, pan-emaglutinante? Olha, pan vem de total, pan-demia, por exemplo, nós estamos numa pan-demia. Ou seja, está o planeta Terra dentro de uma epidemia. E pan aqui também é totalidade. Totalidade do quê? Da aglutinação, pan-emaglutinante. Hemo de sangue, aglutinante do sangue, células sanguíneas. Então, quando você vai fazer uma transfusão de sangue e você recebe um sangue inadequado, você vai ao óbito porque esse sangue foi hemaglutinante, pan-emaglutinante. Esse sangue aglutinou e a pessoa vai ao óbito. Então, é a mesma coisa. Nós temos muitos alimentos que assumem características dos antismos dos tipos sanguíneos, como eu falei ontem, igual a uma transfusão, um transplante de órgãos, seja lá o que for. E, embora não nos mate na hora, vai nos matando a gotas, a conta gotas, né? Como se fossem doses homeopáticas. Então, o que é um alimento pan-emaglutinante? São aqueles que foram verificados, que reagem com os antismos dos quatro tipos sanguíneos, O, A, B e AB. Então, não tem uma distinção, não tem, ah, tem alguns alimentos para o O, outros para o A, para o B, para o AB. Não, aqui é para os quatro, tá bom? E hoje eu trouxe o coco, não é? E que tem a ver também, além da incompatibilidade com os quatro tipos sanguíneos, com o colesterol. Como eu vim tratar, ontem tratei do colesterol, eu disse, eu pensei, eu vou trazer também isso aqui, porque tem a ver também com o colesterol. Então, é mais um assunto para você pensar, repensar, modificar, se for o caso, a sua forma de pensar, né? E se não, também está tudo bem. A informação está dada aqui e o tempo é o nosso melhor amigo. Com o tempo, o tempo nos mostra tudo. Então, ninguém vai brigar por causa disso, né? Então, complementando ainda o que eu falei ontem a respeito do colesterol. Por que que a gente não deve comer coco e os seus derivados também? Não é só o coco em si, é o coco em geral. Bom, o óleo de coco, a gente sabe muito bem que virou o queridinho das dietas. Eu sei, agora é o queridinho das dietas. Ele ganhou, inclusive, popularidade recentemente, quando algumas vozes começaram a propor o seu uso, incluindo profissionais da saúde, que não vamos aqui colocar nomes, porque também não interessa, né? Baseado no fato que ele possui, em sua composição, os ácidos graxos, um tipo de gordura de cadeia média, né? E que eles estariam envolvidos muito mais como base para a produção de energia do que para a produção de colesterol, tá? Foi assim que foi colocado o coco. É assim que muitos profissionais de saúde estão colocando o coco. Ou seja, que não tem nada a ver com o colesterol, que está tudo bem, etc. Entretanto, veja bem agora, o ácido graxo de cadeia média presente no óleo de coco é o ácido láurico, tá bom? E, diferentemente dos outros ácidos da sua classe, este age como um ácido graxo de cadeia longa. Já não é mais de cadeia média, é de cadeia longa. Contribuindo para a piora do colesterol dos consumidores de óleo de coco. Então, traduzindo, o óleo de coco não pode ser definitivamente considerado um alimento benéfico para a saúde. Embora o óleo de coco não contenha colesterol, claro, eu não contei, porque na natureza não tem, no vegetal, no reino vegetal, não existe colesterol. Colesterol só existe no reino animal. Então, embora o óleo de coco não tenha colesterol, ele é riquíssimo em gordura saturada. Por isso, é provável que ele acelere as propriedades de aumento de colesterol de outros alimentos que contêm colesterol. Como a carne, como o ovo, por exemplo, né? E isso, para quem não conhece a ciência dos tipos sanguíneos, é um problema sem potencial. Especialmente se você for do tipo O sanguíneo e estiver usando proteínas animais que fazem parte como base da sua dieta. Então, uma pessoa que já ingira, que já tenha por norma comer carne vermelha, como é o estiposós, ele está juntando ali duas possibilidades muito ruins, né? A gordura saturada fará aumentar o colesterol cérico, mesmo se não houver colesterol na dieta, como por exemplo no caso de uma dieta vegana, tá? A maior parte do colesterol no sangue, tal como falei ontem, não é colesterol proveniente da dieta, e sim colesterol sintetizado pelo organismo. Está lembrado que eu falei isso ontem? Então, as evidências sugerem que a gordura saturada tem esse efeito porque causa uma redução na taxa daquelas moléculas, uma taxa de células do fígado sintetizarem receptores de LDL, que são aquelas moléculas que são responsáveis pela remoção do colesterol no sangue. Portanto, espera-se que uma dieta vegana rica em óleo de coco aumente significativamente o colesterol cérico em relação a uma dieta vegana sem óleo de coco. Um problema em potencial aqui, se você for do tipo A sanguíneo, que já possui uma tendência genética ao colesterol elevado, que eu falei isso também ontem, né? E está usando uma estratégia de base de gordura como base para a sua dieta, usando esse tipo de óleo, né? E com respeito aos tipos sanguíneos? Isto não é com respeito aos tipos sanguíneos, é um estudo que foi feito em cima dos ácidos graxos, do ácido láurico, né? Com respeito aos tipos sanguíneos, o que eu posso dizer em relação ao coco? O ácido láurico tem a fama de possuir, claro, atividade antiviral e foi estudado inclusive contra vírus, como o da estomatite vesicular, do arenavírus e de alguns outros. No entanto, virtualmente, veja bem agora o que eu vou dizer, todos os estudos que foram efetuados foram in vitro. Todos os estudos foram in vitro, usando concentrações que, se tomadas por via oral, certamente produziriam enormes danos, distúrbios digestivos, né? De grande monta. Mas por que o coco e os seus derivados é contraindicado para todos os tipos sanguíneos? Essa é uma outra área do debate sobre o coco que deve ser abordada. Ou seja, as consequências das lectinas alimentares, que eu também falei ontem sobre as lectinas, né? O mesmo embasamento pelo qual o ácido láurico ganha atividade antiviral, também é o mesmo mecanismo pelo qual ele pode promover uma sensibilidade adicional às lectinas da alimentação. E esse fenômeno, para quem está aqui, que é da área da saúde, já deve ter ouvido falar, esse fenômeno é chamado de limitação de receptores. Ou seja, em essência, cargas semelhantes tendem a manter os receptores da superfície celular, como os antígenos dos diferentes tipos sanguíneos, uniformemente espaçados entre si. Como as cadeias do ácido láurico atuam como um tipo de emoliente, ou seja, funcionam como se fosse um detergente, né? Nas paredes celulares, e é por isso que são colocados em sabonetes, você sabe? Elas podem interromper a tensão, a tensão da superfície das nossas células e causar uma aglomeração excessiva de antígenos celulares, prejudicando potencialmente muitas funções dessas células. Então, qual é o conselho? O conselho aqui a dar a você, e que você vai aceitar ou não vai pensar a respeito. Mantenha o ácido láurico nos sabonetes e nos shampoos e o óleo de coco nos hidratantes, que já está de bom tamanho. Se alguém é apaixonado por coco, e aí deve estar muita gente apaixonada por coco hoje, aí quer apertar o pescoço, eu sei que vai lutar contra unhas e dentes contra essa posição. Porém, eu, como seguidora do Dr. Peter Dada, que foi quem é o pai, a maior autoridade mundial na ciência dos tipos sanguíneos, sempre foi de que ele provê, para mim, ele provê todas as diretrizes adequadas a cada um dos tipos sanguíneos, através dos seus estudos. E você pode escolher ou não segui-las, tá bom? Não é algo que eu queira impor, veja bem, tá? Mas que eu aprendi estudando ciência. E como eu disse, eu não faço ciência, né? Eu estudo a ciência, né? Bom, eu sei que muitas pessoas ainda acreditam que quando sai um estudo divulgando benefícios de um novo medicamento, ou, neste caso, de comida, como é o coco, deve ser ótimo para todos. Este não é o caso, e eu lamento profundamente, tá bom? Cocos, eles até podem ser bons para comer de vez em quando, né? Quando a gente toma uma água de coco, de vez em quando, mas isso não significa que se deva consumi-lo todos os dias, pelo resto da vida, com óleo, com açúcar de coco, com tanta coisa que agora apareceu de coco, que é terrível, né? Bom, então eu até, inclusive, sugiro aí aos interessados, em saber mais sobre este assunto, e estes e outros, se inscrever no meu grupo privado do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram, lá tem bastantes conteúdos científicos, eu só posto conteúdos científicos e tudo que se refere à ciência dos tipos sanguíneos. É só você clicar no link que está na bio do meu Instagram, arroba Emília G. Pinheiro, que vai direcionar você lá ao Telegram e a outros links importantes, né? O site, o meu site, o meu Facebook, os meus cursos, enfim. Bom, encerrando a polêmica do corpo, vamos mudar de assunto e falar agora com os meninos, especialmente, mas também com elas, não precisa ser só com os meninos, não. E uma das áreas do corpo mais afetadas neles, né? Especialmente após os 50, 60 anos de idade, é o quê? A próstata. Vamos começar por falar na próstata. O que é a próstata? É uma glândula do sistema genital masculino que tem a forma, mais ou menos assim, do tamanho de uma castanha e está localizada logo abaixo da bexiga e na frente do reto, naquela parte terminal do cólon e envolve a primeira seção da uretra, que é o ducto que transporta a urina da bexiga para o exterior. Não surpreendente, não surpreendente, surpreendentemente, um dos primeiros problemas encontrados quando a próstata fica dilatada, melhor dizendo, inflamada, ontem eu falei sobre o que está na base das doenças, que é a inflamação, né? Começa a haver uma certa dificuldade em urinar ou esvaziar completamente a bexiga, especialmente à noite, para adormecer, não é? E, em alguns casos, essa hipertrofia prostática, como é chamada essa condição, pode ser acompanhada por sintomas desagradáveis, como disfunção erétil, ejaculação dolorosa e até sangue na urina, tá? E não é só. A próstata também produz e emite o fluido seminal, que é um dos principais constituintes do esperma, do semen, né? Portanto, uma inflamação da próstata, em alguns casos, também pode levar a problemas de infertilidade, ok? No caso de dor na região genital, a prostatite, que é outro sintoma relatado com bastante frequência, é outro sintoma que pode causar dificuldade em ter ou manter a ereção, tá bom? São chamados distúrbios de ereção, que afetam seguramente, em graus variados, mais de 100 milhões de homens em todo o mundo, tá? Pelo menos é o que se sabe até hoje. E o sangue é, obviamente, um componente importante da ereção, não é? Isto é, se não houver sangue suficiente fluindo para o pênis, né? Fica impossível inflá-lo totalmente e permanecer assim, essa é a verdade. Quem sofre desse problema, inclusive, já conhece a incapacidade de obter, ou mesmo até de manter, não é? Aquela rigidez adequada para o curso normal da relação sexual, em particular para a penetração, não é? E aí começam os problemas. Ah, é a primeira vez. Ah, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Pois é. Os problemas de ereção são, quase sempre, tão mal vivenciados pelos homens que os consideram verdadeiros ataques à sua virilidade, não é? É incrível, não é? Uma coisa, assim, bastante agressiva, bastante ruim para eles. Eles tendem a se isolar, tornam-se até por vezes mais agressivos. Para o homem é um apocalipse. Nós, mulheres, consideramos esse problema bastante sério. Normalmente até incentivamos o nosso parceiro a procurar um médico, ajuda médica, mas não na maioria dos casos. Mais da metade de nós, mulheres, existe uma porcentagem relatada de 58% ainda, mais da metade, portanto, que ainda acha que o problema é íntimo demais para falar sobre ele com outras pessoas. E três a cada quatro homens nunca falaram com nenhum outro sobre a sua própria disfunção erétil, não é? É um caso sério mesmo, ainda mais quando se sabe que um a cada dez homens sofre de disfunção erétil em algum momento das suas vidas, pelos mais variados motivos. Perdeu um emprego, um período, morreu alguém da família, aconteceu algo, uma mudança muito grande, muito grave, problema psicológico, uma ruptura de um casamento. Muitas coisas podem levar, não só fisiológicas, mas também emocionais. Bom, alguns estudos, inclusive, apontam que acima de, olha, veja, um terço dos homens com mais de 40 anos são afetados por esse problema, devido a alguma situação, não estamos falando só, portanto, da parte fisiológica. E, embora medicamentos como o Viagra tenham revolucionado essa situação tão milindrosa, no sentido de atacar de frente o problema, que não é um tratamento, diga-se de passagem, isso não é nenhum tratamento, cerca de 30% dos homens que o tomam não vê nenhuma melhora, nenhuma melhora no quadro. Eu tenho percebido isso porque quando os homens me consultam, relatam isso. Bom, até agora os médicos pensavam que fatores relacionados ao estilo de vida, como tabagismo, excesso de peso, álcool em excesso, pressão alta, eram os problemas de os principais gatilhos. Mas a verdade é que existe uma razão surpreendente pela qual tantos homens lutam para ter um bom desempenho, que é o seu tipo sanguíneo, tá bom? Mas de que maneira é que os tipos sanguíneos estão relacionados à chance de um homem desenvolver disfunção erétil? Segundo estudos efetuados mais recentemente agora lá na Turquia, na Universidade de Ordu, os pesquisadores descobriram que homens do tipo sanguíneo O são significativamente menos propensos a ser atingidos pela disfunção erétil do que aqueles que pertencem aos demais tipos, como o A, o B ou o AB. Como é que se expressam em números essas diferenças nesses três tipos sanguíneos? Veja só. Homens com sangue tipo A e B demonstram ter cerca de quatro vezes mais probabilidades de sofrer da disfunção erétil do que homens com sangue tipo O. E mais gritante ainda são os homens com sangue tipo AB, que têm quase cinco vezes mais probabilidade da ocorrência desse risco, da ocorrência desse problema. E essa pesquisa não é única, não. Então, nos finais de 2016, se não me falha a memória, de 2016, pesquisadores italianos, eu até me interessei muito por esse estudo, achei muito interessante, encontraram essa mesma ligação potencial entre o risco de disfunção erétil e homens com os tipos de sangue A, B ou AB. A ciência, entretanto, já havia chegado a essa conclusão há muito mais tempo, muito mais tempo, que alguns tipos de sangue, particularmente o AB, tinham uma associação muito forte a outras condições de saúde, incluindo as doenças cardíacas, colesterol muito alto, os coágulos sanguíneos, ontem eu já falei sobre isso, não é? Bom, e o mesmo mecanismo responsável por esse tipo de problemas, por esses tipos de problemas, pode estar direcionada, então, à ligação entre o tipo de sangue e a disfunção erétil, não é? Qual a razão para se ter chegado a essa conclusão? Uma das razões pode ser a maneira como os antígenos, aquelas moléculas encontradas no plasma sanguíneo, que têm a função de neutralizar e destruir qualquer indigno, invasor, acho que eu referi isso ontem também, conseguem influenciar uma substância chamada fator von Wilbrandt, que é responsável pela coagulação do sangue. Daí, homens com os tipos sanguíneos A, B ou AB, terem uma maior probabilidade de sofrer da disfunção erétil, porque o sangue mais espesso pode não atingir os órgãos genitais tão efetivamente quanto um sangue mais fino, mais fluido, não é? Como o tipo O, por exemplo, que eu falei ontem. Esses níveis de coagulação sanguínea são, entretanto, mais baixos, entre 20% a 30% mais ou menos, em pessoas do tipo O, o que significa que o seu sangue é bem mais fluido em comparação com os gastantes tipos sanguíneos, não é? Da mesma forma, ter um sangue mais espesso também é motivo pelo qual o risco de derrame é maior em indivíduos do tipo A, B e AB sanguíneos, tudo bem? Como eu disse ontem, pessoas com sangue tipo A e tipo B têm maiores níveis de moléculas de adesão no sangue, o que pode levar ao desenvolvimento de placas nas artérias, não é? E isso pode, obviamente, afetar o fluxo sanguíneo, tanto para o coração quanto, aqui no caso, para o pênis, não é assim? Levando a um risco aumentado de doenças cardíacas e disfunção erétil. Além disso, é possível que outros componentes genéticos dos tipos sanguíneos A e B possam causar danos aos vassos sanguíneos, fazendo interromper aqueles processos biológicos que são indispensáveis, claro, para obter uma eração completa e, portanto, desejável, né? E veja só, você, ainda segundo estudos anteriores a todos estes, já haviam concluído que esse tipo de problema, uma eração, ele parece surgir três anos antes que as doenças cardíacas se instalem. Ou seja, se já está havendo esse tipo de problema em algum homem que aqui está nos escutando, ou você mulher, que possa conversar com o seu marido, seu esposo, enfim, com o seu paciente, você já sabe que três anos antes de começar efetivamente a ocorrer uma doença cardíaca, começa a falta de direção. Então, isso já é um indicador que alguma coisa está começando a correr mal no organismo dessa pessoa, ao nível cardiovascular, especialmente, é o que estamos aqui falando hoje, né? Então, isso ocorre. Por que que isso ocorre? Três anos antes e tal, já demonstra. Por que que a gente faz essa correlação? Muito simples, porque as artérias do pênis são muito menores do que têm artérias ao redor do coração. Portanto, é mais provável que apresentem danos primeiro, né? Antes de depois causar um problema maior. É uma observação lógica, você não acha? Bom, uma outra coisa muito interessante que me perguntam muito é sobre a vasectomia. A vasectomia pode causar disfunção erétil? Quantos meus pacientes, quantas pessoas eu já atendi, quantos homens eu já atendi, que após fazerem uma vasectomia, começam a ter esse tipo de problema de ereção, manter a rigidez do pênis, para a penetração, enfim, começam a ter problemas nesse contexto. E a pergunta é, será que a vasectomia causa disfunção erétil? Muita gente me faz então essa pergunta, mas até onde se sabe, isso é improvável, tá? Até onde se sabe, é improvável. Para a maioria dos homens, pelo menos, a disfunção erétil após uma vasectomia não é causada pelo procedimento em si. A vasectomia, inclusive, é uma das formas que existem atuais mais confiáveis para o controle da natalidade, a mais conhecida e a mais efetiva atualmente. Ela envolve situações como cortar, amarrar ou selar os vasos diferentes, que são os tubos que transportam os espermatozoides dos testículos, onde os espermatozoides são produzidos, para a uretra, onde são expelidos do pênis durante a ejaculação. Dessa forma, o caminho dos espermatozoides, ele é bloqueado, diminuindo muitas chances de conseguir fertilizar um óvulo e gerar, portanto, uma gravidez. Porém, é muito bom eu lembrar aqui algo que também de vez em quando acontece, já aconteceu, que me vieram falar, que o marido fez vasectomia e que a esposa ficou toda feliz, toda animadinha e logo logo estava grávida de novo. Com um, dois meses estava grávida de novo. Então, isso pode ocorrer. O homem submetido a uma vasectomia deve estar ciente que os efeitos da vasectomia no controle da natalidade, eles não são imediatos. O esperma ainda pode estar presente nesses vasos diferentes, como são chamados, por vários meses e os casais ainda precisam de usar outro método anticoncepcional até que lhe seja conciliado o contrário. Tudo bem? Então, que bom não esquecer isso, para quem vai fazer vasectomia. E falando em controle de natalidade, estou aqui me lembrando também que existem alguns estudos que sugerem uma ligação entre o tipo sanguíneo e fertilidade. Um desses estudos, inclusive desenvolvido na Itália também, eles estudam muito isso, descobriu que mulheres com sangue tipo B tiveram as melhores chances de gravidez, têm as melhores chances de gravidez, ao contrário das do tipo O, que foram mais propensas nesse estudo a ter uma menor qualidade de óvulos. Interessante, não é? Bom, isso aqui foi um parênteses que eu quis fazer. Voltando à inflamação crônica, que é isso que eu quero enfatizar bastante. Já comecei ontem e hoje eu quero enfatizar. Tudo começa no organismo por uma inflamação. Se a gente não tiver inflamações, se o nosso organismo jamais se posicionar nesse processo de inflamação, nós não teremos doenças. As doenças só existem quando ocorre inflamação, né? Então, voltando a esse assunto da inflamação crônica, ela ainda pode gerar um outro problema muito sério à próstata. Acho que você já adivinhou a formação de células cancerosas e, portanto, ao câncer de próstata. Então, muito cuidado. Acho que você tem que pensar nisso. O câncer de próstata também atinge demais, atinge em massa os homens e não tem nada a ver com a hiperplasia prostática. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu cardiologista, vocês que são homens que estão aí, mulheres também que são da área da saúde, já devem ter lido sobre isso, ouvido falar sobre isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a hiperplasia prostática não leva ao câncer de próstata, o que leva a uma inflamação que vai cristalizando no organismo e pode gerar o câncer de próstata, tá bem? Bom, agora nós vamos ver quais são os alimentos responsáveis pela ocorrência de todas essas disfunções envolvendo a próstata, aqui envolvendo a próstata, tá? Então, entre as principais causas de distúrbios na próstata e, em geral, todas as doenças que afetam o aparência sexual, tanto o masculino quanto feminino, atenção, estão nos laticínios. Laticínios. Leite, queijo, manteiga, iogurte, sorvete, sobremesas lácteas, etc, etc. Isso de uma forma geral, tá bom? Portanto, como primeiro conselho que eu dou é evitar, pelo menos ao máximo, o consumo de leite derivados de todos os tipos, tanto de vaca, que é de longe o pior, quanto de outros animais. Se já está com problemas aí, se já está com problemas na próstata, convém já começar a tomar atenção a isso, para evitar inflamações mais cristalizadas, que possam gerar problemas maiores, tá bom? Também, bebidas, devem ser evitadas as bebidas alcoólicas. Quem já está tendo problemas na próstata, evite bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, bebidas espirituosas, enfim. A carne vermelha também, para pessoas do tipo sanguíneo A, não é? Do O. Ah, mas já estou, meu marido ou alguém está com câncer na próstata, ele é de um tipo O, mas o Pedro que mandou tirar a carne vermelha. Não está relacionado ao câncer, tá? Não está relacionado ao câncer, eu tenho que dizer isso. Agora, se é de um tipo A, obviamente que tem que retirar a carne vermelha, porque ela é incompatível com esse tipo sanguíneo. As pimentas também deverão ser retiradas, especialmente dos tipos sanguíneos A e AB, tá? A e AB. O tomate, para as pessoas também do tipo A e B. O chá preto, para pessoas dos tipos sanguíneos O, A e AB, tá bom? Estes tipos sanguíneos que eu acabei de mencionar, devem eliminar completamente esses alimentos e substituí-los por alimentos benéficos, adequados ao seu tipo específico de sangue, se já estão enfrentando um problema de próstata, ok? Ou então fazer alguma coisa, evitar ao máximo, quando tomam, depois no final eu vou falar sobre como a gente pode agonizar as lectinas nocivas dos alimentos incompatíveis, fazer uso disso, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso, tá bom? Então, este é o primeiro passo que eu mostrei aqui para tratar a próstata, não tenha dúvida. Eu sei isso porque eu aplico isso aos meus pacientes quando já aparecem com problemas de próstata e quando eles se veem muito preocupados, muito aflitos, muito apavorados, eles fazem qualquer coisa. E quando eu retiro isso, eles percebem imediatamente. Até logo aquela inflamação muitos relatam, olha, quando eu vou tomar banho, passo o sabonete por baixo na área genital, eu já não sinto aquela altinha que eu sentia entre os testículos e o ânus. Nossa, já não sinto até nem dor. Se eu dirijo várias horas, ou se eu fico sentado numa poltrona, já não sinto aquele desconforto naquela área ali da região da próstata. Então, estamos falando de algo que é muito sério e muito relevante e muito efetivo também, ok? Bom, também é aconselhável reduzir o consumo de alimentos com alto índice glicêmico. Por quê? Em especial cereais e doces em geral. Isso porque o aumento do açúcar no sangue também faz aumentar a inflamação. Tudo que faça aumentar a inflamação tem que ser retirado ou diminuído drasticamente, não é? Então, os melhores alimentos recomendados para a saúde da próstata e, em particular, pelas suas propriedades afrodisíacas, portanto, anota aí que é algo muito importante, não é? Ter alguma coisa afrodisíaca, as coisas já não andam bem. Imagina a gente não deitar mão a alimentos que são afrodisíacos, não é? Aipo cru. Você sabia que o Aipo cru é extremamente afrodisíaco e bom para todos os tipos sanguíneos? Olha que coisa boa! Ele é bom para todos os tipos sanguíneos e a carne de cordeiro, cabrito, carneiro, que é adequada para todos os tipos, exceto para o tipo A sanguíneo. Estes também são afrodisíacos, mas o tipo A não pode, tá bom? Bom, além da alimentação, existe algo muito importante também que não pode ser esquecido, que são os exercícios físicos. Eu falei ontem que ia falar neles hoje. Eles são envolvidos com todas as doenças cardíacas e todas estas complicações que eu venho falando desde ontem, tá bom? Tudo bem? Então, o que é que o tipo sanguíneo tem a ver com exercícios físicos? Muito mais do que você imagina. Quer saber porquê? Muito bem. O coração, ele é composto em grande parte por músculos, não é? O coração é um músculo. E como tal, precisa de exercícios para se desenvolver corretamente. É um músculo. Assim como todos os outros grupos musculares, não é assim? E como qualquer atividade física também é importante para aliviar o estresse, como você sabe, é especialmente importante para um coração saudável. Mas os exercícios não são iguais para todos. Cada tipo sanguíneo, ele já vem assim como que programado com um instinto, chamemos assim, que é diferente dos demais grupos para superar o estresse, ok? Por exemplo, vou dar o exemplo do tipo A sanguíneo. O tipo A sanguíneo, ele já tem naturalmente os níveis mais elevados de cortisol, né? E muita dificuldade para baixar esses níveis de cortisol. Então, ele se beneficia mais com exercícios de baixo impacto, de relaxamento, como a yoga, o tai chi, uma caminhada. Eu até brinco às vezes e digo, olha, você é tipo A e quer emagrecer? Você precisa pouco mais do que uma boa poltrona e um bom livro para emagrecer. Como assim? Pois é, é quando você senta, você é tipo A, senta numa poltrona confortável, lê um livro que você gosta, se envolve com aquilo. O que acontece? Os seus níveis de cortisol baixam e o cortisol é altamente inflamatório e a inflamação leva à obesidade, leva ao ganho de peso. Então, vamos ver que até sentado numa poltrona, um tipo A, fazendo aquilo que gosta, lendo, ouvindo uma meditação, ele já está baixando esses níveis de cortisol, né? Já está desinflamando e já está emagrecendo também. Bom, então o excesso de exercícios aeróbicos intensos, na verdade, para o tipo A, pode causar um estresse adicional, causando mais danos do que benefícios, tá bom? Já as pessoas do tipo O, por exemplo, eu, outros, você que está aí que é do tipo O, os exercícios intensos são extremamente importantes para nós, eles desempenham um papel fundamental na redução do estresse e no equilíbrio das nossas emoções. Nós já não somos regulados pelo cortisol, mas pelas catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina, então a gente precisa também desse viés, ontem eu falei aqui um pouquinho sobre isso, ok? Então a gente precisa de exercícios bem impactantes para não sermos esmagados pelo estresse. E os exercícios para aumentar a frequência cardíaca, como corrida, ciclismo, artes marciais, ou até socar, compra um saco de pancada e soca aí em casa, que já está de bom tamanho, pula a corda, pula, põe música e dança, faz alguma coisa, mexa-se para a sua frequência cardíaca aumentar. Tudo isto são excelentes opções para este tipo sanguíneo. Para os tipos Bs e ABs, a regulação do estresse e a boa forma geral são melhor alcançadas através de um equilíbrio entre atividades aeróbicas moderadas e atividades mentais, tá bom? Então eu tenho que dividir aí, se é um tipo B, tenho que fazer um pouco de atividades mentais, como uma yoga, uma meditação, um relaxamento e também dividir com exercícios de alto impacto. Ele anda sempre ali pelo caminho do meio. Então, como você pode constatar, a saúde cardíaca passa sim pela manutenção do estresse, ok? Os tipos sanguíneos, eu gostaria que tivesse essa certeza, como eu tenho, eles representam uma ferramenta indispensável, tanto na prevenção como na reversão de muitas complicações das doenças cardíacas. Na hipertensão arterial, nos problemas vasculares, na regina, problemas de próstata, disfunção erétil, mudando a sua forma de ver a saúde e as doenças. Tudo isso pode ficar para trás, você pode arrastar isso tudo da sua frente, tá? Bom, vou agora fornecer um checklist cardiovascular adequado a cada um dos tipos sanguíneos, depois eu vou mandar para a Silvia e ela manda para vocês, eu vou fazer uma apostilinha, eu mesma vou fazer uma apostilinha. Esse checklist é muito importante, preste atenção, se você quiser até já ir anotando, que já vai ajudar também a controlar o peso e a regular os níveis de açúcar no sangue. Este checklist é ótimo, tá bom? É um pequeno guia só, uma pincelada, eu creio que vai ser muito útil para você, já que ao contrário de uma máquina que vem com o seu próprio manual de instruções, o nosso corpo não veio, né? E por esse motivo é muito importante nos certificar que estamos cuidando de nós mesmos, podendo ser até um desafio se não temos um plano. Bora, plano já melhor? Bom, quais são os principais itens desse plano, desse checklist? Sem dúvida, primeiro de tudo, comer direito, adequado à sua individualidade biológica. Fazer atividades físicas adequadas e gerenciar o estresse. Claro, são três coisas de condição sine qua non. Além de algo que é muito bom para todos os tipos de sanguíneos, que é cultivar a alegria. Não perca a sua alegria, pelo amor de Deus, tá? Encontrar felicidade nos pequenos momentos, gratidão nos grandes, alegria a cada dia, comer pequenas e moderadas porções a cada refeição. Deixa eu ver mais, e falando em refeição e em comida, vamos então anotar algumas diretrizes para cada tipo sanguíneo? Está preparado aí com papel e caneta? Vamos então lá. Tipo O, carne orgânica, tá? De preferência orgânica, claro, quando você encontrar várias vezes por semana para ganho de força, de energia, você ter uma saúde digestiva robusta. A carne deve ser preparada, atenção, quando você for preparar a carne, isso passa a saúde cardiovascular. Atenção, tudo que eu vou falar agora aqui é para ajudar a saúde cardiovascular também. Essa carne deve ser preparada para os tipos ós, no ponto médio para melhor efeitos à saúde. E ao grelhar ou cozinhar a carne, você deve colocá-la antes numa marinada com ingredientes benéficos, especiarias, ervas, da sua preferência. Tudo bem? Deve incluir ainda pequenas porções de regulares de peixes de água fria, ricos em óleos benéficos, que melhoram a saúde cardíaca e que contribuem para diminuir imediatamente já também os níveis de colesterol, triglicerídeos muito altos e apoiar a função da tireoide, que é um grande problema para o tipo sanguíneo UO, tá bom? Deve consumir poucos ou nenhum alimentos lácteos, tá certo? Que este tipo não consegue digerir de jeito nenhum e eliminar o trigo e todos os produtos à base de trigo, já que eles são a porta de entrada para a síndrome metabólica e a doença cardiovascular, tá bom? Então, isto aqui é o checklist para o tipo UO. Deve limitar ainda a ingestão de feijões de uma forma geral, já que não são uma boa fonte de proteína, tá certo? Alguns deles, inclusive, contêm lectinas reativas que podem prejudicar a atividade metabólica. E se precisar de uma dose de cafeína diária, de área de cafeína, deve substituir para o chá verde. Não é ácido e tem menos cafeína que o café, tá bom? Aos lanches, comer frutas secas. Você come frutas secas, eu faço muito isso. Aos lanches, ou quando eu viajo e estou entre o almoço e o jantar, eu como umas frutas secas, umas castanhas, umas noces, está de bom tamanho. Bom, se você é tipo assim, o chá verde nunca tomar, os tipos O's, nunca tomar depois das 18 horas, tá bom? Perdão, nunca depois das 16 horas. Não, toma depois das 16 horas. Tipos O's. Devem evitar a carne vermelha, claro, né? Devido aos baixos níveis de ácido clorídrico e fosfatasa alcalino intestinal, e esses dois fatores contribuem para os tipos O's não conseguirem digerir convenientemente essa carne vermelha, claro. As proteínas devem vir, então, de alimentos como a soja não transgênica, tá? E de outras fontes vegetais. Você, nos meus livros, encontra todos os alimentos adequados a cada um dos tipos sanguíneos, tá bom? Deve incluir também peixes de águas ferias, ricos em óleo, a cada semana. Pode ingerir quantidades modestas de laticínios em cultura, porém, deve limitar os produtos lácteos frescos, que causam produção excessiva de muco, que é um grande problema para este tipo sanguíneo, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Pequenas porções de carne, né? De preferência orgânica magra, não sei se eu já tinha falado. Acho que não, né? Cabra, carneiro, coelho, pra ganho de força também, saúde digestiva. E essa carne também deve ser preparada, grelhada ou cozinhada, sempre de preferência marinada e com as especiarias e ervas que são também adequadas ao seu tipo sanguíneo. Tem várias, né? Hortelã, manjericão, tem muitas, o tumilho, enfim. Deve incluir também peixes de águas frias. Os peixes de águas frias são ótimos, sempre para o coração, né? Por causa dos ômegas. E os ABs, devido aos seus baixos índices também de ácido clorídrico e fosfatase alcalina intestinal, é muito difícil para este tipo sanguíneo ingerir carnes, então muito cuidado. Podem usar alimentos de soja, não transgénica também, frutos do mar, como fonte principal de proteína, né? E peixes também, deixa eu ver mais. Cuidado também com alimentos com muito muco, especialmente os lácteos frescos, que causam muito muco. E o trídeo deve ser eliminado também para o AB, especialmente se já está instalada alguma doença cardíaca no tipo AB, tudo bem? Bom, se não anotaram, não tem problema. A Silvia depois vai entregar a apostilhinha, né? E também nos livros, volto a repetir, tem tudo isso aí. Assim, apesar da dieta pelo tipo sanguíneo oferecer importantes nutrientes, né? Em quantidades adequadas, é necessário o uso, eu faço muito uso dos indutores frequenciais quânticos, não é? Para quê? Para preencher lacunas. Quem não tem lacunas? Todos nós somos produto do meio, então a gente tem aquelas lacunas, especialmente quem já está sofrendo doenças cardiovasculares ou até de doenças relacionadas, não é? É muito importante lembrar também, quem já está em tratamento médico, inclusive, mesmo usando os indutores frequenciais quânticos, deve consultar sempre o seu profissional, porque é muito comum, eu tenho percebido isso, que quando a pessoa, mesmo que esteja fazendo uso de remédios químicos e começa a usar os indutores frequenciais, começa a fazer uma alimentação adequada à sua individualidade bioquímica, os níveis começam a melhorar e às vezes o remédio que foi prescrito começa a ficar defasado, não é assim? Então, é bom sempre consultar o seu médico dizendo o que está acontecendo, pedir para solicitar exames, tudo isso muito importante, tá bom? E eu sempre recomendo, então, frequenciais florais direcionados às diferentes vertentes, não é? Especialmente aqui é o tema que foi dado hoje, como para o equilíbrio imunitário e a prevenção das doenças cardiovasculares, para a redução do estresse, para a angina, auxiliando na insuficiência cardíaca, não é? E como auxiliar na recuperação cirúrgica. Então, eu vou passar todas essas fórmulas, tá bom? Todos esses indutores. Deixa eu ver mais. Todas essas fórmulas, atenção, eu não sei se tem gente aqui pela primeira vez ou escutando falar sobre os indutores frequenciais, ou se começou a estudar agora os indutores frequenciais, todas essas fórmulas são capazes de transportar frequências como minerais, fitoterápicos, órgãos e sistemas, né? Utilizando buquês florais como carreadores e amplificadores das respectivas frequências, alguns deles, como eu já falei ontem, mas como eu disse, eles envolvem muitas circunstâncias orgânicas que se encontram ainda desprotegidas. Então, para o equilíbrio imunitário e para a prevenção das doenças cardiovasculares. Anota aí, o que é que a gente usa? Kelantus. Kelantus é extremamente importante, extremamente importante. O brisium, que é um grande varredor de radicais livres, isto para o equilíbrio imunitário e para a prevenção das doenças cardiovasculares. O Criativia, como eu disse, alguns eu já falei ontem, tá? O Flower Q10, que é a frequência da coenzima Q10 ou da ubiquinona, né? O Cardinalis, o Chantax, também perfeito para aumentar a energia intracelular. O que é que o Fisioquântico nos oferece, nos disponibiliza? O corretor anérgico, o Flower Q10, de novo aqui a coenzima, a frequência da ubiquinona, né? O Positivis, o Krebs, muito importante o ciclo de Krebs, ele tem que estar redondinho. Para a redução de estresse, nós temos os gelímpicos também, os solares, o Traumavit, o Passiflower, também já falei ontem, o Neurotox, o Psicodrem, fantástico. E para a angina, como auxiliar na insuficiência cardíaca, e muita gente ainda sofrendo da angina, tá bom? Temos o corretor distónico, o iodo e o cromo, né? O da Fisioquântico, fantásticos. O Neurovit, o Cardinalis, o Filtralis, o Hormogel, fantástico também para ficcionar na parte interna da coxa pela manhã, fantástico. E o Capilar, né? O Capilar, você pode usar 10 gotinhas, 5 vezes ao dia, em casos agudos. Quando a pessoa está sofrendo de angina, mais recentemente, começou agora a sentir aquela dor, aquele incômodo, já foi ao médico, está no início. Independente do remédio, 10 gotinhas do Capilar, 5 vezes ao dia, para casos agudos, tá bom? E auxiliar na recuperação cirúrgica. Se alguém fez uma cirurgia ao coração, enfim, não pode deixar de usar o Parlato, o Nutrigel, o Nutrigel, né? Como muita gente chama. O Copivital, de novo aqui, a Coenzima Q10, o Flower Q10 e o Tónic Flower, que é poderoso, né? Também, eu gosto de fazer algumas recomendações gerais. Eu não só sou especializada em Nutrigelética, que é a ciência da bioindividualidade dos tipos sanguíneos, mas também sou ortomolecular. Então, primeiríssimo de tudo, quando se trata das razões subjacentes, acho que eu já mencionei isso aí ontem, é cuidar dos metais pesados, né? Fazer essa... Eu tenho sempre assim um... Como eu vou dizer, um pacote de recomendações gerais, e a primeira é a desintoxicação dos metais pesados. O Kelantus, temos aí o Kelantus, maravilhoso. Reconhecer a diátex também é muito importante. A 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Reconheça e ofereça para o seu paciente, tá bom? Tratar a acidez. Outra coisa muito importante, tratar a acidez com o Alcalin. O Alcalin, fantástico. Outra, melhorar a bioreceptividade. Tratar a desnutrição intracelular. Com o quê? Com o Vita-Vida, com o Nutri-Ger, com o Nutri-Kids, com o Flory Baby, né? Fantástico. Também tratar o órgão-alvo. Para o órgão-alvo usar os biofatores. Sempre, você tem que oferecer os biofatores. E tratar o sono, claro. Uma pessoa que não dorme direito, também corre o risco de vários problemas. Entra no estresse, e o estresse também tem a ver com a saúde carbíaca, né? Então, Nutri-Sono, Neuro-Vito, Centrales, Consciências. Bom, e agora eu vou falar, obviamente, com muita empolgação, né? Mas não só. De dois indutores quânticos, muito importantes. Deixa eu lá ver aqui, pegar eles. Ambos com aspectos muito particulares. Que são responsáveis por duas abas, duas vertentes da nossa saúde. Que é a reparação e regeneração dos dois pilares básicos da sobrevivência humana. Que é o Antilec e o Teloquântico. Deixei eles. Para mim, são a cereja do bolo, né? Ambos idealizados por mim e pela doutora Geisa Quental, que você também já conhece, né? E começando pelo Teloquântico. Ele reativa a boa imunidade. Olha só, nós viemos falando desde ontem, a inflamação. Quando a pessoa está inflamada, a imunidade vai abaixo. Para que serve o Teloquântico? Ele reativa a imunidade. Ele proporciona um nível incrível de vigor. Isso é o que as pessoas mais relatam para nós, para mim, para a Geisa, né? Equilibra ainda a função cerebral. Algo também que tem surpreendido muito no Teloquântico é que ele vem proporcionando uma desaceleração, digamos assim, no envelhecimento do corpo e do rosto, claro. Temos também relatos do aumento da acuidade auditiva. Sabe aquelas pessoas que começam a escutar mal com a idade? E o tipo A tem muita tendência a começar a escutar mal. Isso é por causa... Isso tem a ver com a antropologia dos tipos sanguíneos, tá bom? Essa particularidade. Por exemplo, os tipos O e os tipos B se escutam super bem. Mas o tipo A e o AB têm muita tendência a ter problemas da acuidade. E o Teloquântico aqui, ele é mágico, mágico, tá bom? Também são relatados nas doenças crônicas também. Um aporte muito bom para as doenças crônicas. Um efeito enorme, tunificante contra a fadiga. Aquelas pessoas que andam sempre com fadiga. Já amanhecem, já levantam da cama arrastando os pés. Já pingam dez gotinhas sublinguais do Teloquântico. E já estão zero bala para começar o dia, né? Deixa eu ver mais. Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando sobre este indutor frequencial, sobre o Teloquântico. E relatado por pessoas que diariamente elas entopem o meu WhatsApp e o da GESA relatando milhares das coisas. Olha, é fabuloso, tá bom? E a outra base de sustentação do outro produto que eu criei que é o Antilect, o outro pilar que é o do sistema digestório. Enquanto o Teloquântico cuida do sistema imunitário, este pilar, ele é sustentado pelo Antilect, não é? Cujo mecanismo abranja-se muitas situações. Além da primordial, que é como vocês normalmente conhecem, para que serve o Antilect? Ah, é para pingar antes de comer e depois de comer, para neutralizar as lectinas nocivas. Gente, eu vou abrir aqui hoje pela primeira vez, tá? Vou dar uma dica de que é que é feito, tá? Basicamente, é uma base, não é total, tá bom? Mas ele é feito de uma alga. Ele é feito não, ele não é feito de uma alga. Ele tem a frequência de uma alga extremamente poderosa que envolve todo o nosso organismo. Isto é só a dica que eu vos estou dando. Tem outras coisas, mas essa alga é a base do Antilect, tá? E que cobre do fio de cabelo ao dedão do pé, ok? Então, você deve ingerir diariamente, não só pelo problema de anular as lectinas, mas, portanto, não é só um floral Antilectina, protetor das mucosas digestivas, mas ele também vai atuar em muitas, muitas situações. Nas alergias, nas intolerâncias, nas sensibilidades alimentares, nos gases, no inchaço desconfortável, na diarreia, na constipação. Temos percebido também que pessoas que têm psoríase, deixa eu ver mais, problemas de tireoide. Incrível, incrível, o Antilect para problemas de tireoide, tá? Ele acelera o metabolismo, o Antilect usado regularmente, ele acelera o metabolismo da glicose, dos ácidos gráficos. É um coadjuvante importante para a perda de peso, gente, tá? Aumenta ainda a capacidade e a queima da gordura durante a prática dos exercícios. Enfim, e outra, agora nós estamos percebendo coisas, situações novas em relação aos dois florais que vocês estão recebendo em primeira mão. O Antilect, ele está absorvendo metais pesados presentes no corpo. Então, quem está, e isso eu pude verificar em exames in loco, em testes in loco, na minha ressonância magnética. Eu fiz testes com quatro pessoas e os metais pesados que essas pessoas tinham e que não foram retirados de outra forma, com o Antilect, ele foi desacelerando, desacelerando, desacelerando. Em sete meses, a que demorou mais tempo, foram sete meses, tirou os metais pesados. Ou seja, você ainda está prevenindo alimentos que eventualmente você ingira sem saber que não sejam orgânicos. Você ainda está com um produto que pode retirar essa situação. E também o Antilect, também em testes de ressonância magnética, o que eu estou fazendo, o que eu fiz com algumas pessoas, agora não, porque eu não estou atendendo, presencial, afasta bactérias, vírus. Então, possui uma ação antibacteriana e antivirótica muito grande. Está bom? Deixa eu ver mais. A agência também percebeu que agora, nesta época de coronavírus, muitas pessoas que perderam o paladar, inclusive ela contraiu o coronavírus, e ela perdeu o paladar, perdeu instantaneamente o paladar. E ela voltou muito rápido, ela usando o Antilect também constantemente. E olha agora uma aplicação fantástica que eu acabei de receber de Portugal, de uma brasileira que se mudou para lá, e que, periodicamente, o esposo dela é comandante da TAP e faz Fortaleza. E então, lá em Fortaleza, sempre que esse comandante vem de Portugal, Fortaleza, ele se abastece do Antilect e do Telequântico. E o Antilect e o Telequântico ele leva, e essa esposa contou que já está fazendo isso, tem o quê? Tem bem uns nove meses, e que também está recomendando, porque ela é terapeuta, está recomendando para todo mundo. E o que é que acontecia? As duas crianças que nasceram ainda no Brasil, foi antes dela se mudar para Portugal, sempre estavam com piolhos. Sempre, 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 sempre. Aquelas duas crianças eram um martírio, não conseguiam parar com os piolhos. E aí ela foi para Portugal, e começou a perceber que passando o gel, ela alterna, tá? Ela não diz que alterna, tá? Um dia ela passa o gel na cabecinha das crianças, à noite, e de manhã, quando vai pentear as crianças, passa o gel, põe o gel, passa, né, este gel aqui do Antilect, e muda do Antilect para o Telequântico também em gel. E passa no couro cabeludo das crianças, e acabou com os piolhos de jeito nenhum. Não tem mais piolho. E o bebê que já nasceu lá em Lisboa, ela só usa Antilect e Telequântico na fralda, no bumbum do neném. Não tem assadura, não tem nada. Ela passa em todas as dobrinhas do bebê, que lá agora foi alto o verão. Hoje mesmo, falando com a minha filha que mora lá, estavam 36 graus à tarde. Às 4 horas da tarde, estavam 36 graus. O verão na Europa é muito agressivo, né? E ela diz que o bebê dorme um soninho, tranquilo, não tem mais assaduras, não tem mais nada. Só com o Telequântico e com o Antilect. Ela diz que usa um, usa o outro, usa um, usa o outro. Fora os de gotinhas, que elas usam todos lá em casa. Então, esse comandante da TAP, que é português, casou com essa brasileira, sempre que passa por Fortaleza, eu estava fazendo aquele voo de Lisboa, Fortaleza, Lisboa, ele vai lá no representante da Fisiocântica, não sei qual, e leva de montão para Portugal, porque lá em Portugal ainda não tem o gel. Não existe ainda o gel em Portugal, tá bom? O nosso representante lá ainda não conseguiu encaixar nenhuma fórmula em gel. Então, eu tenho que pegar aqui, esse comandante pega aqui no Brasil e leva. Então, a gente está vendo, assim, para situações incríveis, tá bom? E, claro, que eu uso diariamente. Eu nunca fiz nenhum procedimento estético, quem me conhece sabe, a Silvia me conhece muito bem. Eu ontem já falei que tem muito mais de 67 anos e menos de 70, ainda não completei os 70. Eu uso, olha, está aqui, tela quântica todo dia, todo dia, rostinho limpo, tomo banho de manhã, primeira coisa, primeira, acabei de tomar banho, não sei o quê, passo uma dose generosa no rosto, pescoço, no colo, e o que sobrar, nada de limpar na toalha. Por favor, não faça isso. Você vai passar nas mãos, nos braços, vai ficar com a mão bonita, branquinha, tudo bonitinho, tá bom? Agora veja, quando a gente passa no rosto, pescoço e colo, além do efeito dermocosmético, ele está tratando áreas extremamente importantes desta parte superior. Está tratando dendritos, sinapses nervosas, aparelho visual, auditivo, gengivas e dentes, tireoide também, e timo. Timo, olha só. Então, além desse efeito maravilhoso dermocosmético, que não deixa a gente ter bigode chinês, nem nada, não precisa de fazer nada contra tratamentos, quem quiser fazer, faça, mas eu nunca fiz, nunca tive necessidade, graças a Deus de fazer, eu uso sempre ele, e a seguir, eu passo o gel firmares. O firmares é muito bom também. Aí com o firmares é que eu faço a minha massaginha, faço toda a massaginha que eu posso fazer, porque ela ajuda a firmar aqui também, nesta região do tchauzinho, muito bom. E depois é que eu coloco o meu óleo de semente de uva, eu não uso protetores solares, enfim, não uso nada disso, então eu uso o óleo de semente de uva, e olha, nunca fiz nenhum procedimento, espero não fazer, espero, e me mantenho assim com uma alimentação de acordo com a minha genética individual. E quero vos garantir que, quando eu tinha 25 anos de idade, eu comparando fotos, eu era muito envelhecida. Eu hoje me considero muito melhor, na minha idade, do que quando eu tinha 25 anos. Então eu rejuvenesci, rejuvenesci, gente, é uma coisa assim incrível. Tudo bem? Então, esta era, esta era o que eu tinha hoje para falar para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil estes dois dias, a gente abordou aqui vários assuntos, claro, não com o tempo que a gente gostaria, se fosse um workshop, seria um dia inteiro, onde a gente estaria aí interagindo, se tocando, se abraçando, se beijando, não pode ser, mas eu espero que tenha trazido um pouco de luz, e, acima de tudo, a vontade, o desejo, de você conhecer mais, de você conhecer mais os indutores frequenciais quânticos, de você conhecer mais uma alimentação de acordo com o tipo sanguíneo, como viver mais e melhor. Foi isso que eu escrevi, naquele livro, Telômeros e os Guardiões da Vida, como a gente pode mudar estruturas internas, reverter até 25 anos da nossa vida, tá bom? Pode reverter sim, volto a repetir, hoje eu me considero muito melhor quando eu tinha 25 anos, ontem um dos meus filhos fez 46 anos, o do meio, e o mais velho, 50, e a mais nova, 28, então é muito bom quando a gente pode andar na rua, abraçada a todos eles, e mais ou menos todos, o meu filho de 50 e o de 46, parecem meus irmãos, eu fico muito feliz com isso, e você também pode acontecer isso, sempre é tempo, não importa se vocês têm 50, 60, 70, 80, 90 anos, você vai rejuvenescer, eu lhe garanto, eu tô aqui pra dar a minha cara a tapa. Tudo bem? Pronto, agora, façam as vossas perguntas, tô aqui ao vosso dispor, com maior carinho, maior boa vontade, vou tomar uma aguinha, enquanto vocês pensam, a Silvia vai me passando as perguntas. Obrigada doutora Emília, muito obrigada, aqui vai algumas perguntas, você pode repetir, quais são os laticínios do sangue A? Os laticínios, os laticínios do tipo A, são de preferência os de cultura, kefir, tudo quanto seja de cultura, é ótimo, são os fermentados, tá bom? Tem que priorizar, o tipo A tem que priorizar, os lácteos fermentados, para reposição de lactobacilos, e porque é muito útil, já que eles são os que têm menos ácidos estomacais, é o tipo sanguíneo que tem menos ácidos estomacais, por isso ela nem pode comer carne vermelha, né? Ok? Então, kefir, missô, tempe, tem tudo lá no meu livro, tem toda essa relação, todos esses lácteos. O uso da finasterida, por quem tem hiperplasia prostática, pode gerar a ginecomastia? Pode usar, pode, mas usa com o comitante mesmo, com os produtos quânticos, com os indutores frequenciais, tá bom? Mas pode, perfeitamente, sem problema nenhum. Não, mas é assim, olha, o uso da finasterida, por quem tem hiperplasia prostática, pode gerar a ginecomastia? Desculpa, sim. Não só esse, como outros também da classe. Por isso que, por que que eu até disse, o mais rápido possível, coloque os indutores frequenciais, para sair dessa situação, que você não precisa ficar usando. Claro, pode sim, pode. Lógico. Aliás, eu sempre digo, uma ação medicamentosa, a gente só conhece o medicamento, quando ele está na ponta da língua. A partir do momento que a gente inger, tudo pode acontecer. Mas sim, é um dos efeitos adversos. Pode ser um dos efeitos adversos. óleo de semente de abóbora, seria indicado para todos? Não, 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 não. Cada tipo sanguíneo, também na parte de sementes, tem as suas individualidades. Sim. É muito importante você, cada um dos tipos, estar ciente daquilo que pode. Por exemplo, eu posso, tipo oposta, porque eu uso no meu rosto, muito. Eu uso muito no meu rosto. Mas não são todos os tipos sanguíneos que podem. O teloquântico. O teloquântico tem que usar das duas formas de apresentação ou pode ser somente o gel? O teloquântico. Não, ele tem que ser as duas mesmo. Há uma sinergia profunda entre os dois. Por quê? Quando a gente pinga no período da manhã, mais ou menos até uma hora da tarde, duas ou mais tardar, quando a gente pinga essas dez gotinhas subringuais, o que ele vai fazer? Vai gerar uma potencialização, um dinamismo ao longo do dia. útil. Não é um nervosismo, nem uma ansiedade. Ele vai gerar um bem-estar e ao mesmo tempo uma energia boa, chamada boa. Quando a gente passa o gel, ele vai mais diretamente cuidar de toda esta região aqui. E apesar de ser a mesma frequência, o gel ou a gotinha, a gente percebe que quando usa o gel nesta região, é tudo muito mais rápido. Ele funciona mais rápido aqui nesta parte. E quando a gente usa a gotinha, ele vai de uma forma geral. Então, assim, eu faço isso diariamente. Eu chego a usar duas vezes ao dia o gel, tá? Por exemplo, agora, acaba esta nossa aula, eu vou tomar outro banho, tirar a maquiagem, etc. Já vou usar pela segunda vez, ou seja, de manhã vou usar a segunda vez. Mas isso não me inviabilizou eu usar as minhas dez gotinhas no período da manhã. Então, por favor, use concomitantemente os dois. Tá bom? É a minha sugestão. Algumas pessoas usam o gel e não dormem. Por isso, optam em usar o gel de manhã. Pode ser. O tipo A, então pronto, o tipo A e o AB, já é, de natureza, tudo isso tem a ver até com os tipos sanguíneos. Olha só que interessante, tá? Estou até escrevendo um livro sobre isso. O tipo A e o AB têm muita dificuldade em dormir muitas horas, mas isso não é um problema para eles. eles são geneticamente, geneticamente falando, eles vêm preparados, digamos assim, por causa do cortisol que eu falei, em que o cortisol faz eles dormirem menos. Tá bom? Então, eles são mais atentos, são mais focados. Então, eles dormem menos do que os outros tipos sanguíneos. Quem dorme mais é o tipo O e o tipo B sanguíneo. Então, nessas pessoas tipo A e AB, às vezes, só, devem só usar uma vez ao dia o gel no rosto e de manhã para não interferir com o ciclo circadiano. Tanto o gel quanto as gotinhas também, tá bom? Por isso que se diz que as gotas devem ser usadas no período da manhã até mais ou menos uma hora da tarde. Tem muita gente que não conhece a dieta pelo tipo sanguíneo, claro, né? Eu só uso de manhã o gel no rosto. E é bom mesmo. É bom. Qual indutor frequencial poderia substituir a finasterida? O parlato? O parlato. Assim, de imediato, o parlato, eu acho. O Emílio falou potentes. Não, porque hoje eu não falei dessa parte hormonal. Isso é um outro viés. Mas o potentes, claro, também. O somato, o gel também. Eu gosto do parlato aí, sabia? Substitui bem. Bom, que dica você deixaria, então, além da alimentação para a destruição erétil, né? Alimentação, cuidar da alimentação. Retirar para a disfunção erétil. Quem já está com problemas de próstata, de disfunção, tudo ali está arrodeando a próstata. É aquilo que eu falei. Tirar os leites, os produtos lácteos, tirar a carne vermelha se é um tipo A, ter cuidado com isso. Eu passei isso e eu vou passar na apostila. Então, muito importante ter esse cuidado. Se já está tendo um problema de próstata, um problema de disfunção erétil, está tudo relacionado. Aquele checklist que eu dei é extremamente importante. Retirar aqueles alimentos que estão causando a inflamação e que estão gerando essa multiplicidade de problemas. Está tudo bem. Mais alguma pergunta, gente? Como faz para receber a apostila? A doutora vai dar uma arrumadinha lá na apostila. Essa semana eu já mando para vocês, e eu também mando o exercício de coerência cardíaca para quem dorme mal, mesmo que seja um O que dorme muitas horas, mas que agora não esteja conseguindo dormir, devido, sei lá, a esta situação toda caótica que se instalou com o coronavírus ou um tipo B. Normalmente, os Os e os B dormem oito horas, mas enfim, se não estão dormindo, eu recomendo aos quatro tipos de sanguinhos fazerem a coerência cardíaca à noite. É só cinco minutinhos. Põe os fones de ouvido e faz a coerência cardíaca, pode ter certeza que já, já, nossa, muda muito, muito, muito mesmo. Eu vou mandar isso também para você, Silvia. Em relação aos alimentos, existe diferença entre os tipos positivos e negativos? Não, o fator Résos não interfere aqui, tá? Para este conceito não interfere. Não, o fator Résos não. E no momento está tendo algum curso online seu? Tem pessoas querendo fazer o curso online? É bom, já pode anotar aí na agenda então, dia 7 de novembro vou dar mais um curso online muito interessante que vai envolver a parte dos transtornos emocionais dos tipos sanguíneos. Vou falar em autismo, em doenças cognitivas como Alzheimer, Parkinson, vou falar em depressão, vou falar em ansiedade generalizada, vou ensinar a se alimentar para dirimir esses problemas que cada tipo sanguíneo trouxe lá da sua ancestralidade, né? Isso tem muito a ver com a antropologia dos tipos sanguíneos. Então, esse curso é em cima disso, tá bom? E vou ensinar tudo isso aí como você pode destravar, como você pode fugir da depressão, da ansiedade, os melhores alimentos são... Vai começar às duas horas da tarde, vai até às seis e meia. Se você me permitir até eu falar aqui no valor do curso, ele é irrisório, dez parcelas de trinta e nove e setenta. Dez parcelas de trinta e nove reais e setenta centavos com certificado internacional, tá bom? Muito importante é a apostila do curso, além de todas as ferramentas extras e vai ter uns bônus de surpresa assim fabulosos. Então, quem quiser... Como? Aonde se inscreve? Para se inscrever é só mandar o WhatsApp que eu peço a minha assistente já para mandar todo o conteúdo programático, todas as informações através... Pelo meu WhatsApp arroba Emília G. Pinheiro pode ir lá agora já me seguir e já colocar lá o WhatsApp arroba Emília G. Pinheiro. Então, entra pelo Instagram. Entra pelo Instagram ou se preferir passar para você, você passa para mim o WhatsApp das pessoas que querem e eu já peço a minha assistente para entrar em contato através do WhatsApp dessas pessoas passando todo o conteúdo programático. Olha, está fantástico. Não é só isso não, tem mais coisas, tá? Mas ele vai em cima disso. Os melhores exercícios físicos, os porquês. Vamos falar sobre a antropologia dos tipos sanguíneos, sobre a personalidade dos tipos sanguíneos, tá? Algo muito sério baseado, como eu disse, na ciência da antropologia. Muito bacana. Dos tipos sanguíneos. Então, quem quiser já... Luiz Emílio perguntou, mozigose, a A ou a O muda algo no alimento? Muda, e eu vou falar isso também. Muda tudo. Muda nos exercícios físicos, muda na parte da alimentação. Por que que eu sugiro as pessoas fazerem o curso? Para conhecerem essa vertente, é como eu digo sempre, atrás de um prato de arroz com feijão, tem uma ciência gigantesca, tem gente que tem me dito, muitos profissionais da área da saúde. Gente, eu não imaginava que era nada disso. Eu nunca imaginei, nunca, nunca liguei para a dieta do tipo sanguíneo, porque eu ouvia falar a dieta, dieta da lua, dieta da USP, dieta da sopa, dieta disso, mas não é nada. Por que que eu troquei o nome de dieta do tipo sanguíneo para nutrigenética? Quando eu lancei o meu segundo livro, foi prefaciado pela doutora Rosângela, eu troquei exatamente para desmistificar essa ideia, esse conceito tão simplório do que é dieta pelo tipo sanguíneo. Na realidade, era nutrigenética, é nutrição baseada num gênio específico que é o gênio do tipo sanguíneo. Qual é o gênio do tipo sanguíneo? Sempre quando eu ia em Campinas dar aula, Silvia, eu falava, gênio do tipo sanguíneo, ele tem endereço próprio, perninha Q do cromossomo número 9, próximo do agrupamento 34,2. Nós temos esse endereço dentro de nós, ele existe, e é esse gênio que muda, faz toda uma modificação que se expressa de uma forma onde tudo, todas as doenças, tudo quanto existe dentro do nosso organismo, passa por ali por aquele gênio. Por isso que a gente consegue explicar as doenças, os transtornos emocionais, as doenças cardiovasculares, tudo aquilo que eu falei ontem e hoje e tudo aquilo que vocês ainda vão ouvir falar no futuro, passa pelo gênio do tiro sanguíneo. Daí a importância, é muito importante, é algo muito sério e que graças a Deus já tem milhões de pessoas em todo o mundo. Quando eu vou para Portugal é uma loucura, lá as pessoas fazem, seguem, é uma loucura, uma loucura. Meus livros vendem de montão lá, as pessoas se interessam realmente em saber. Estou dando um curso lá agora também, online, agora não dá mais para viajar. Assim de possível curso em Campinas, não adianta. Campinas. Já estão pedindo assim de possível curso em Campinas, por favor. Vou dar um curso, eu tenho essa trilogia dos tipos sanguíneos, tá? Essa trilogia a gente pode condensá-la, são quatro horas cada um da trilogia, são três cursos básicos em que este último que eu vou dar agora dos transtornos emocionais, eu já dei dois. Ah, mas e aí? Eu perdi os outros dois? Não, não perdeu, depois eles vão para uma plataforma no ano que vem. Mas antes disso, eu prometo que eu vou aí em Campinas dar ao vivo, tá bom? A gente pode ficar um sábado e um domingo, um fim de semana, fazendo uma imersão para dar essa trilogia dos tipos sanguíneos. Sim, Silvia, já está combinado. Doutora, você não falou dos alimentos do tipo B. Quais são os alimentos do tipo B? É. Olha, vou dizer aquilo que não pode, o tipo B não pode comer, não pode comer frango, tá bom? Não pode comer milho, o frango causa ataques imunológicos, o milho causa resistência à insulina, o amendoim é cancerígeno e potencial para o tipo B. Então, o tipo B, o que se beneficia? Com carne, de preferência, de cabrito, de carneiro, de ovelha, ah, mas eu não gosto. Então, pode comer uma carne de origem, ou uma carne de vaca, perfeitamente, mas também não esqueça dos peixes de água fria, tá certo? Muito importante isso. Volta a repetir, vai lá no meu livro, vai lá nos meus livros, a Silvia tem todos os livros aí, eu creio que está pronto, entrega, Silvia? Tem sim, tem sim. Então, o livro, porque aí você grifa, você anota, você escrevinha nele, é tão bom a gente ter um livro, né? A gente às vezes tem uma apostila, pera, não é uma apostila, é um livro não, a gente guarda, está sempre ali guardado, vai lá rever, faz as anotações, eu pelo menos faço isso, aqui dentro tem, aqui neste quartinho, a minha biblioteca, tem tudo aqui, sei onde está cada coisa, é bom, tem o livro, é tão barato.